Como é importante sempre se colocar no lugar do outro, né? Ainda mais quando o outro tem algum tipo de deficiência. Aliás, todos os lugares deveriam ser acolhedores e acessíveis para qualquer pessoa. Mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes nem os pontos turísticos de uma cidade estão totalmente adaptados. Por isso a gente vai falar agora sobre turismo acessível. E para bater um papo com a gente eu chamo Ricardo Shimosakai. Ricardo, bem-vindo. Como será? Tudo bem? Tudo bem. Prazer. Tudo ótimo. Prazer é meu. Fique à vontade. Vou aproveitar. Vou apresentar o Ricardo para vocês. O Ricardo é bacharel em turismo, tem pós-graduação em arquitetura hoteleira e tem um blog sobre turismo adaptado. Vamos começar me contando um pouquinho, Ricardo, da sua história. Você já teve dificuldades para ir a alguns pontos turísticos? Há muitas. Na verdade, dificuldade é que a gente mais encontra. Porque poucos lugares, vamos dizer assim, eles estão realmente adaptados, preparados para pessoas com deficiência. São poucos mesmo? São poucos. Na verdade, aqui no Brasil a gente precisa trabalhar melhor isso. Lá fora o pessoal já enxerga isso com alguma coisa de uma visão um pouco mais madura. A gente precisa amadurecer isso aqui no Brasil. A gente está no caminho. Está no caminho, pelo menos. Eu queria mostrar um pouquinho do seu caminho, né? Ele sempre foi bastante, assim, digamos, aventureiro, né? Divertido. Divertido, também gosto disso. Porque o Ricardo, ele não tem medo, não. Ele se lança mesmo, viaja por aí. Vamos dar uma olhadinha aqui em umas imagens que ele trouxe para a gente? Fazendo trilha. Isso, lá em Bonito. Patinando no gelo. Patinando no gelo. Experiência. Gente, que demais. Eu queria experimentar. Eu vi lá em Nova York, aí em Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, fazendo flutuação e bonito. Uau, snorkel. Rapel, rapaz. Esquiando. Mariloche. Que vista, olha. E o que é isso? Pedi para me jogarem. Negócio mais divertido. Isso é divertido. Que bom que você tem esse humor. Aí é Machu Picchu. Quem viaja com você tem que estar fit também, né? É, mas é isso, alegria. A Sagrada Família. A Sagrada Família. E preparando para as Adel. Ah, eu não acredito que você teve coragem. Não, tenho. Mas por que você tem tanta coragem assim? Eu não tenho essa coragem. Eu não tenho, eu tenho coragem. Eu não gosto de ficar no tédio. Eu quero viver minha vida. Medo nenhum. Não, não. É, realmente você se joga literalmente, né? E aí, como é que você teve a ideia de fazer o blog? É, na verdade, assim, eu antes da minha lesão, né? Foi em 2001. Levei um tiro no Sequestro Relâmpago. Eu já passeava, viajava bastante. Eu queria retomar isso para a minha vida, né? Apesar da lesão, eu quero viver minha vida. Ter alegria para ela. Eu comecei a ver isso para mim. Como poder viajar, passear. E fazendo isso, meus amigos, eles começaram a ver o que eu fazia. E começaram a pedir dicas, informações, como eu fazia. Que levassem eles juntos. E que alguns mais maduros começaram a falar. Por que você não trabalha com isso? Ninguém trabalha com isso. Trabalha com isso, ajuda a gente. E você pode ganhar um dinheiro, fazer seu negócio. Então, decidi partir para esse caminho. E você certamente vai inspirar não só outros deficientes, mas também pessoas que não têm deficiência, né? A se jogar desse jeito. Eu já não tenho essa coragem toda, não. Bom, aqui, Ricardo, a gente sempre recebe a participação dos telespectadores. O seu chará, Ricardo, gravou uma pergunta para a gente. Vamos ver. Olá, bom dia. O que um lugar precisa para ser considerado acessível? Ótima pergunta. É, isso vai variar bastante, né? Do tipo de lugar. Às vezes é um lugar natural, como bonito. Às vezes é uma cidade. E também, às vezes, depende um pouquinho... Porque a gente está falando de deficiência, há deficiências visuais, auditivas, físicas. Então, cada um tem o seu tipo de necessidade, né? Então, mas para pessoas com deficiência física, cadeirantes, eu posso destacar que você prestar atenção no banheiro é uma coisa muito importante. Nos hotéis. Porque mesmo um degrau, alguma coisa assim, a gente até pode ser ajudado. Mas, no caso de um banheiro, o banheiro é um lugar muito íntimo, que você não quer pedir ajuda. Você quer fazer tudo sozinho. Precisa sair um pouquinho dessa visão de que acessibilidade é a rampa, o elevador. Bonito, por exemplo, é um dos lugares em que você tem uma grande satisfação das pessoas que vão visitar lá. E a acessibilidade, na verdade, ali é um lugar de natureza. E não existem normas para dizer espaçamento entre árvores. A acessibilidade, na verdade, está ali um trabalho que a gente fez lá. Está ali em capacitar os guias. O guia vai ser a acessibilidade na natureza. Ele que vai te colocar no bote, ele que vai guiar uma pessoa com deficiência visual. Então, às vezes, é preciso sair um pouquinho disso, né? Do físico, precisa de capacitação de pessoas, de profissionais, para ter um turismo acessível. Muito bom. Vamos para a próxima pergunta. É um comentário que a Shirley mandou pela internet. Shirley Freire, temos amigos cadeirantes. Vejo como é difícil achar um lugar acessível. E quando acha, pelo fato de eles não terem como escolher, tem que pagar caro. É caro para o hotel, para o restaurante, para o ponto turístico se adaptar? Às vezes, não, né? Aí, acho que falta um pouquinho de informação. Falo também que falta um pouquinho de profissionalismo. Porque as pessoas, às vezes, não têm conhecimento e vão buscar, tentar buscar na internet como se adaptar. Mas, assim, às vezes, você cai em muitas ciladas e você faz a coisa errada ou falha. Chame uma pessoa que entenda. Realmente, isso vai te economizar tempo, dinheiro e fazer a coisa certa. A Daiane gravou uma pergunta para a gente. Vamos ver. Bom dia. A minha dúvida é, queria saber se alguma mãe que tem filho especial tem descontos em relação à viagem, tanto de avião como de ônibus. Se tem algum desconto, se é gratuito. Que ótima pergunta da Daiane. Em relação a ônibus, ônibus interestaduais, tem os ônibus aqui na sua cidade, você tem uma espécie de um... Aqui em São Paulo, por exemplo, o bilhete único que você consegue retirar, para você, inclusive, para o seu acompanhante. E, para ônibus interestaduais, você também tem um passe livre. Mas aí você tem condições, condições de renda, você tem que mandar um formulário lá para o Ministério do Transporte. Em relação a passagens aéreas, também há um desconto de 80% para o seu acompanhante. Mas não é para todas as pessoas. São pessoas que, vamos dizer, têm alguma necessidade em que a tripulação não consiga atender. Então, um tetraplégico, por exemplo, que não tem condições de se alimentar, precisa de alguém para dar a comida na boca dele, negócio, então ele precisa de algum acompanhante. Uma pessoa com deficiência intelectual, que não consiga compreender as instruções de segurança, também precisa de um acompanhante. Então, nesses casos, você tem 80% de desconto para o acompanhante. Mas aí também tem todo um procedimento de você preencher um formulário e mandar para a companhia aérea. É, dá trabalho, mas tem direito. Sim. Falando ainda em questões legislativas, existe alguma lei que obriga o estabelecimento a ser acessível? Sim, sim. Na verdade, em termos de leis e normas, a gente está bem servido. A gente precisa é que elas sejam cumpridas. Então, há estabelecimentos, principalmente, mas atualmente, os estabelecimentos que forem construídos, principalmente estabelecimentos públicos, eles precisam ter acessibilidade. Já no projeto, quando você vai pedir a permissão para a prefeitura, aquilo tem que ter acessibilidade. Eles têm que descobrir a gente como um consumidor. E não ficar cumprindo leis, mas ter a vontade e o desejo de pegar esse cliente. Eu falo, eu quero esse cliente para mim. Eu quero chamar, porque são muitas pessoas, né? São 45 milhões no Brasil, é um bilhão em todo o mundo. O turismo é pelo mundo todo. Então, vamos trazer o pessoal de fora que já tem um hábito de viajar muito grande e tem dinheiro. Vamos trazer esse pessoal para conhecer o Brasil. O pessoal quer conhecer o Brasil, só que ele precisa ser acessível. Maravilha, Ricardo. Adorei te conhecer, adorei ver como você é destemido com tudo isso. A sua coragem é inspiradora. Muito obrigada. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre turismo acessível, pode mandar para o nosso site, como será.com, até este domingo. Nós vamos repassar todas as perguntas para o Ricardo e, a partir de quinta-feira, as respostas vão estar lá no nosso site. Ricardo, muito obrigada. Obrigado. Bom, olha, pegando esse gancho, a missão possível desta semana é destinada a empresários, donos de hotéis, restaurantes, parques e atrações turísticas diversas, para que eles tornem o seu estabelecimento mais acessível. Vamos cobrar, né, pessoal?